Dona Morte? Poxa gente, eu também posso me enganar. Ah, nem acredito que vou poder descansar os ossos. Parece que todo mundo resolveu morrer hoje. Agora já estão todos acomodados lá no céu. Inclusive aquele rapagão lindo de olhos azuis virou um fantasma tão lindo. Aquele é um dos gêmeos de Luca. Eu bem que reconheci. Ai meu São Crispim, será que peguei o irmão certo? Na internet devo encontrar notícias a respeito. Eu deveria ter despachado o Paolo. Essa não. Eu mandei pro andar de cima o Enzo. E agora? Preciso desfazer o engano antes que São Pedro descubra... Já descobriu. Eu vou desfazer o engano rapidinho. Vou num pé e volto no outro. Preciso achar o fantasma do Enzo. Ele deve estar por aqui. Posso saber qual é a graça? Muito fecho seu novo modelito. Essa não. Esqueci que estava de camisola. Agora vai assim mesmo. Vou perguntar pra aquelas fantasminhas se viram ele. Ei, por acaso vocês... Espere a sua vez. É, nós chegamos primeiro. Calma meninas. Vou atender a todas. Essa voz... É ele. Licença. Eu preciso falar urgentemente com ele. Você é surda, é? Espere a sua vez. Você sabe com quem está falando? Não. Eu sou a morte. Ah é? E o que vai fazer? Nos matar? Ha, 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 ha. O meu nome é... Ou melhor, era Filomena com PH. Meia hora depois... Agora você. Não trouxe um caderninho de autógrafos? Não está me reconhecendo? Você. Afasta-se. Vai me matar outra vez? Relaxa. Só se morre uma vez. Parece até nome de filme. O que você quer de mim? Preciso levar você de volta. Antes que seu corpo seja enterrado. Me levar de volta? A vida? Isso mesmo. Eu te trouxe pra cá por engano. Então, o que estamos esperando? Hã? Mas... Cadê o velório que estava aqui? Acabou de sair rumo ao cemitério. Para que lado foi o cortejo? Pra lá. Temos que ser rápidos. Obrigada. De nada. Lá está ele. Corre e volte para o seu corpo. Tcharam. Olha o que travessa. Hã? Tia Fonsina? Hã? Tia? É... Foi mal. Me enganei de velório. Tchauzinho. Desculpem. Ele é novo nessa coisa de morte. Tem outro cortejo ali adiante. Só pode ser o seu. Lá vou eu. Seguinte. Suspende o enterro que o defunto está vivo. O que? É isso. Que bom. Você está vivo. Que susto você deu na gente. Milagre. Bem, já que não vai mais haver enterro, vamos para casa. Hã? Eu aconselho vocês a ficarem por perto. Hã? O que ela quis dizer com isso? Meu irmão. Que bom que você está vivo. Não temos tempo para papo furado. Escute. Tchau, dona morte. Tchau, dona morte. Até, dona morte. Ei, para onde vão? Tem um assunto para tratar com o Paolo. Paolo. A gente volta já, prometemos. Bons meninos. Bons e lindinhos. Ai, ai. Voltamos. Aonde vocês foram? Vocês mudaram de roupa? Aham. Desde pequenos nós sempre usamos roupas iguais. Não foi à toa que confundi os dois. Bem, Paolo. Precisamos ir. Paolo? Paolo é ele. Nada disso. Ele é o Paolo. Deixem de brincadeira. Estou com pressa. Preciso levar o Paolo. Pode levar. Ele é o Paolo. Não. É ele. Se não pararem com isso, vou levar os dois. Não. Não vai, não. Hã? Se você cometer outro engano, está fora. Fora? Na rua. Hã? Espero que tenha entendido o recado. Tudo bem. Vocês venceram. Mas vou ficar de olho em vocês. A menor deslize, eu pego o verdadeiro Paolo. Esses dois me pagam. Eu não descansarei enquanto não cumprir a minha missão. Tá pra nós. Eu até gostei do rumo que a história tomou. Serei uma pena interromper a novela. Tá num ponto tão bom. Oh, vocês são gêmeos. Fim. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.